O que a gente vai fazer hoje, Raul? O que a gente vai fazer hoje? Hein, Raul? Você sabe o que a gente vai fazer hoje? Eu sei, mano. O que a gente vai fazer hoje, Raul? O que a gente vai fazer hoje? A gente vai treinar um pokémon. Eu quero subir em cima da mesa. Eu tô bravo. A gente vai treinar um pokémon. Eu acho. Eu acho. Ai, ai. Bem, gente, estamos aqui mais um dia no Pixelmon Brasil. E hoje a gente tá trazendo mais um real potencial pra vocês. Dessa vez do Ferrotornis. Eu tô aqui com o Ferrocid, né? A pré-evolução. Eu comprei esse Ferrocid no GTS. Ele tava 900 mil, por aí. Tava bem baratinho, né? Já que o Ferrotornis é um pokémon muito bom. Muito usado. E eu vou tá fazendo o real potencial dele hoje aqui. E, bem, só quero dar um esclarecimento aqui pra vocês, né? De uma coisinha aqui, né? Que eu acho sempre legal falar também, né? Que muitos de vocês, às vezes, sugerem temas pra vídeos aqui. E o que que acontece, né? É um inscrito. Eu não me lembro o nick dele aqui direito no YouTube. Mas eu acho que era IMJ por aí. Algo assim. Um nome bem estranho. E ele tinha recomendado, né? Sugerido pra gente fazer um real potencial do IG Slash ou do Grimmies Now. Mas a questão é que eu não tenho um Impi de Impi. Eu até tinha um Margrim Shine, só que se não me engano eu tinha vendido ele. E o IG Slash que eu tenho... Ele já tá totalmente treinado. Então não tem nem gasto pra fazer um real potencial dele, né? Então eu decidi fazer aqui um real potencial meu diferenciado aqui do Ferrocid. E fica aí a dica pra vocês, né? Se vocês quiserem que a gente faça um real potencial de um Pokémon. A gente tá aceitando presentes, tá? Se você dá um Pokémon pra gente. Tipo um Impi de Impi, por exemplo, bom. Ou pelo menos vender barato pra gente. A gente vai tá comprando aqui pra tá fazendo um real potencial. Nesse vídeo eu prometo que algum dia eu vou conseguir dar um presente muito legal pro KBRL. Que exige uma Cobra Voadora. Uma Cobra Voadora? É o Serperium, mano. Não é o Serperium. Não, não é o Serperium. Depois, quando eu conseguir, eu te falo o que é. Então bem, é isso, né? A gente vai tá aqui treinando esse Ferrocidzinho. Esse Ferrocid, o IV dele não veio lá daquelas coisas, né? Ele veio 69%, mas ele veio somente com o necessário. Ele veio 5 de Espia Ataque e 0 de Speed. É isso. Mas, é... Mas ele não usa Espia Ataque, né? Ele é um Pokémon físico. E também ele não é um Pokémon com aquela velocidade, né? Então eu vou tá usando aqui, fazendo uma estratégiazinha com ele. Só pra tá falando com vocês, né? Hoje, hoje, no dia que eu vou postar esse vídeo, acho que já deve ter acontecido o torneio aqui do canal. Nesse momento eu não sei quem ganhou, né? A gente grava o vídeo antes, né? Eu não sei quem ganhou, mas o vencedor vai poder tá escolhendo aí entre um ovo de Rocky Ruffy, um ovo de Mimikill, um ovo de Drake ou um Celebi, que é esse Celebi aqui. E a pessoa vai tá ganhando 500k no torneio. É um torneio de batalhas Pokémons, né? Se você quiser participar dos próximos torneios, valendo recompensas, até maiores, até lendários, basta apenas você ficar de olho na aba comunidade do canal, que a gente tá sempre anunciando torneios por lá. Mas, bem, sem muita enrolação, bora aqui logo treinar esse ferrocídio, mano. Treinar a semente de ferro. Ou será que ela vai vencer o meu Pocoyo? O Rafa, ele sempre tá com o Pocoyo, né? Fica difícil, mas acho que vence sim, mano. Não, engraçado, porque eu vou tirar na hora que a gente for batalhar, só porque sim. Não, 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 pode deixar, pode deixar. Eu ganho, eu ganho. Ok, né, sim, bora aqui. Antes de treinar o EVS, eu vou tá dando uma olhada na Smogon, que é um site onde lá eles postam estratégias de Pokémons. Eu vou tá vendo aqui, eu não vou copiar exatamente a minha estratégia, porque tem estratégia de... Na Smogon, que não faz sentido nenhum pra mim, pelo menos. Sério, quem coloca Thunder Wave num Geratina, né? Mas, bora aqui, tá mostrando aqui pra vocês. Cadê? Peraí, peraí, peraí. Cadê, 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 cadê? Aqui. Aqui, a Smogon do Ferrotorns. Olha, ele veio com 0 de Speed e 0 de... Não, 5 de Speed Attack, mas ele não usa Speed Attack e ele tem... 20 de velocidade, né? É porque sim. Aliás, ele é uma planta de ferro, né? Faz sentido. Ele é da tipagem Grass e Steel. Então, ele acaba sendo fraco pra fogo e lutador. Acho que ele não tem mais nenhuma outra fraqueza. Ah, tem inseto também, fraqueza inseto. Enfim, ele tem muita poucas fraquezas, né? A tipagem Grass e Steel. É uma tipagem bem... Até que daorinha, né? Foi o design do Ferrotorn, bem daorinha. E, cara, ele é muito usado. Sério, olha isso. Tem até a estratégia dele de AG, que é o tier mais alto. E eu vou tá vendo aqui a estratégia dele, né? A estratégia que a Smogon recomendar. Eu vou tá pegando de AG ou de Ubers, né? Deixa eu ver. Acho que de AG, mano. Acho que de AG é melhor. É, AG é melhor, bora. Acho que de AG, ele, né? Ele fica cômodo. Ele tem a habilidade Iron Bars e Anticipation. Eu não sei que habilidade esse meu Ferrocid veio. Eu nem parei pra prestar atenção. Mas Iron Bars, resumindo, quando um Pokémon toca nele, leva um daninho. É, leva um oitavo do HP dele. De dano. Então, bem, aqui tá recomendando eu fazer ele fisicamente defensivo. Treinar, maximizar o HP dele, maximizar a defesa dele e colocar o resto em SP Defense. Colocar Body Press ou Knock Off. Lich Seed, né? Muito bom Lich Seed, aliás. Iron Defense, Curse ou Spikes. Eu vou tá fazendo uma estratégia nele aqui, que vocês não tá vendo aí mais pra frente. É a build que eu vou colocar nele. Mas, por enquanto, eu vim aqui só para olhar os EVS. E tá recomendando eu maximizar o HP dele e colocar, é, maximizar a defesa dele e o resto em SP Defense. Eu não vou tá fazendo exatamente isso. Eu vou tá maximizando o HP dele e dividindo entre a defesa e a SP Defense dele, tá? Então, bem, de volta aqui pro Pixelmon Brasileiro. Simbora, cara, treinar esse Ferrocid aqui, mano. Eu tenho certeza que o cara só brindou um monte de Ferrocid, porque esse aqui tá level 1. E tinha um monte igual no GTS, mas simbora. É, bora começar aqui pelo HP, tá mais perto. Inclusive, nem sempre que essa minha faixa poderosa tá aqui. Aqui, aqui, olha só, ele já tá level 84. Mas eu não vou tá treinando mais ele, porque eu tenho um milhão de Harry Soda lá em casa. Então, não faz sentido eu ficar demorando pra ele ir com level alto. Ela, né? É fêmea? Cadê a? Olha aqui, ó. Eu tenho um pack quase, praticamente. Não, não vou ser, Gang. Você já tá level 100. Não quero. Não quero. Aê, agora sim, ó. Cadê? Guardar isso aqui. Se liga, mano. Foi o tempo que eu tenho esse level 100. Agora eu vou tá vendo que build eu vou tá colocando nele. Eu acho que eu vou tá tirando esse PMSL dele, ou não. Eu não sei ainda. Porque eu vou ter que tirar um. Knock Off pode ser muito útil pra tirar o item do oponente. Tipo, se o Pokémon do oponente tá sendo muito chato por causa do item dele. Eu só coloco Knock Off e Nerf, tá ligado? É Elite Seed, com certeza eu vou colocar, né? Porque aí eu vou ficar sugando da vida dele. O Feral Thorn já é tank e ainda vai ficar se curando. PMSL é bom, né? Porque PMSL causa 25% de dano. Ou 25%. Causa 25% de poder. Mas ele ataca várias vezes. Pode atacar até 5 vezes seguidas. E no mínimo ele já vai dar 50 de dano, né? Que ele acerta de 2 a 5 vezes. Ironhead dá 80 de power. O usuário bate no alvo com sua cabeça dura de aço. Pode também fazer o alvo recuar. Então pode causar flint. Mas se não me engano, essa chance de flint é tipo 20%. Então acho que era um red que eu vou tirar. E vou tá deixando o resto. E nesse espaço aqui, eu vou tá colocando Spikes. Eu tô vindo aqui no barra Warp Tutor. Que o que que Spikes faz, né? Spikes, ele bota espinhos no campo do oponente. E toda hora que um oponente entra em campo... Um pokémon dele entra em campo. Ele vai ficar tomando dano toda vez. Eu não sei qual é o tipo de Spikes. Eu nem sei se dá pra comprar por TM. Se não, eu choro. Se não, eu choro. Cadê aqui? É tipo normal. Deixa eu ver. Spikes. Se não der pra comprar TM de Spikes, é... Eu choro, mano. Eu choro. Body Slam, Fox Enemy, Metronomy, Substitute, Flip Talk, Bottom Pass. Não, 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 não. Spikes, Spikes. Explosion. Voar, Hidden Power. Hyper Beam, Protect. Frustration, Facade. Poxa, mano. Cara, eu vou ver se eu consigo o seu presente pro Gabriel, o que ele quer. Mas se eu não conseguir, eu tento pegar outro. Eba. Aliás, eu já te dei seu Rock Ruff. Não. Toma aqui um ovinho de Rock Ruff. Por quê? Ah, porque esse é legal. Toma aqui um ovinho de Rock Ruff. Eu já evolui o meu. Eu evolui o meu da manhã, mano. Porque ele tem Incendio Rush. Só porque é assim mesmo. Deixa eu ver. Eu não vou vender as antigas. Eu já sei. O Morelu Shine. Ele vessa. 78%, 76%. Sei lá, vai ver. Eu faço alguma coisa com o Morelu. Sei lá, o Morelu é legal. Rock Ruff. 73? Oxe. Ah, tá. Rock Ruff 0%. Poxa. 0% de HP. Eu sei, mas ele não é bom de HP. Ele é bom de dar dano. Simbora, simbora. Agora bora batalhar, Rafa. Bora batalhar lá na rua da feira. Porque é legal. Olha o Thor. Thorzão. Thorzão. O Thor, filho de Odin. Thor, filho de Odin. Brincadeira, brincadeira. Mano, sempre que eu chego aqui, meu FPS cai, cara. Eu volto pra canto que meu FPS cai. Eu volto pra canto. Bora, bora, Rafa. Oh, HBL. Eu vou te dar um presente, mas se eu não conseguir o que você realmente quer, eu vou tentar pegar outro. Tudo bem, Rafa. Tudo bem. Ah, time. Relaxa, eu não vou roubar esse PC. Tá bom. Primeiro eu vou de 0 a hora. Se ele começar a apelar, eu vou de Ejai. E se ele começar a apelar muito mais, eu vou de Pocoyo. Aí, simbora, simbora. Vai, 0 a hora. 0 a hora. Litsid? Ai. Ai. Ah, ele vai fazer rir. Que item você tem no seu Zoraora? É, eu não coloquei porque, tipo, eu tenho um ataque na Smog que fala pra eu colocar, é, Block Up, eu coloquei. Só que o, só que a Smog fala pra eu colocar Heavy Boots, que impede que eu use ataque e aumenta a status. Oxe, qual o sentido? Por que que eu tô falando, a Smog não faz sentido. Então? Não morre, Felton. Você ainda pode ver. 4.5. Morrer? Morrer! Você morreu pro Pokémon defensivo. Pro Pokémon defensivo. Poxa. Poxa, 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 poxa. Poxa. Poxa, HBRL. Não, não, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo. Não é possível, cara. Tá bom, olha, ele apelou pro nível 2 Então agora vai rejais Vai rejais Ah, o cara foi mandado rejais Que isso Eu sei E o Valthor Tamo gravando, Thor, tamo gravando Tamo gravando, olha o Thor Aparecendo no vídeo, mano Olha aí o morador da vila aparecendo no vídeo Eita, rejais Ah, calma aí, calma aí Eu tô com o movimento Z Eu tô com a pulseira Dynamex Rejais Ô Thor, o torneio vai ser aqui O torneio vai ser aqui O torneio vai ser aqui na feira Na live eu explico melhor Ok, bora batalhar, bora batalhar Vamos lá, vamos lá Eita Rejais Lichid, né Ah, muito inteligente Vou dar um pokémon tipo gelo contra pokémon Poxa, o movimento Que eu sei Eu uso All out Pumeline Se você pode usar um ataque tipo gelo Eu tenho que usar um movimento Vai rejais Poxa Um pokémon defensivo contra pokémon defensivo É difícil Eu vou te falar, cara É devagar isso complicado Ah Cara, se eu morro Eu tô falando Não, Rafa, Rafa Não é possível, Rafa Não é possível Eu cansei, mano Agora eu vou invocar a lendária baleia Ah, ah Agora eu vou invocar Ei Alguém me roubou Tudo menos disso O que? Alguém me roubou Eu tava com um milhão e quinhentos Agora eu tô com trinta e seis Mil? Sim Ah, sei É um bug do Safe Term Ah, tá É que aí buga o negócio de carregar do dinheiro Aí Carrega um número aleatório Foi tipo um dia que eu tava com quatro milhões Do nada Eu fiquei louco Tem um dia que eu tava com Tô, coiô Ele tá grita Fala assim Tô, coiô Ai Não morre, Ferrotornis Isso, Ferrotornis Eu sempre acreditei em você Mano, eu não entendo Como é que o Ferrotornis Tá batendo de frente contra o Kyogre Ele matou o Kyogre Ele matou o Kyogre Mano, não, sério Eu falei, mano Falta um Real potenciado aqui do Ferrotornis Ele é um pokémon legal Mas acho que eu Eu acho que eu vou perder Pro Kyogre do Rafa Não é possível Eu matei o Kyogre do Rafa Não, Rafa Joga sério agora Joga sério agora Joga sério Joga sério, Rafa Para de voar, Ferrotornis Para sério Eu vou jogar sério Ah Moito, zero hora de novo Book up Na O que você coloca no zero hora? Eu coloquei heavy boots Heavy boots Mas ele nem está com o item Ele está com o item Ah, não Ele não está com o item Então Poxa Eu acho que bugou O servidor deu Arroba lag Minha Pokéball Não para de virar Aí Bora, não, Rafa Bora sério Bora sério Tá bom Ah, ele está Mano, meu Ferrotornis ainda está saindo Pera aí Eu vou comprar uma Leftovers Para ele Ele vai ficar muito quebrado Mano Sério Eu acho que ele vai ficar muito quebrado Eu tinha esquecido Ele já estava saindo um monte de Pokémon Ele estava Ele estava Tancando um bocado de Pokémon E nem estava com Leftovers Mano Com Leftovers Você acha que é imortal? Lugia Porque sim Por que eu acho que ele decide Não afeta, Lugia Por que você não tentou usar Toxin? Tem que ter Deixa eu tentar Poxa Ele recupera a vida Nossa, Gabriel Eu não sabia que existia Gigamax Lugia Ele vira um dragão de três cabeças É isso Gigamax Mano, ele ainda ficou com 280 de HP Não, Rafa Joga a sério Pode atacar seus Pokémon mais roubados Eu não tenho um Pokémon roubado Ele leva Olha, ele leva quatro vezes para fogo Aí ele está com Cinderace O pior é que o cara leu a minha mente Eu atacar só porque É o único que eu tinha mais quebrado Por IVS É, gente Não manda o Ferrotornis contra o Cinderace Não manda Não manda o Ferrotornis Olha, gente Também não manda o Ferrotornis quando você tem um Ground Não, resumindo Não manda Ferrotornis para Pokémon que ele leva quatro vezes igual o fogo Porque ele não tanca O pior é que o Gabriel também não tinha chance Porque tipo, o Coelho da Páscoa tem O Coelho da Páscoa dá ovos para mim É, mas bem, gente, é isso O vídeo vai ficando por aqui Só quero dar uma lembrada aqui para vocês Que agora tem uma nova parte da cidade Jotô A gente vai estar separando a cidade A Vila dos Inscritos aqui por cidades, né Aqui, ou distritos Tanto faz Essa parte aqui seria canto E essa parte aqui menorzinha seria jotô E a gente vai estar fazendo torneios separados para cada vila O que vai estar acontecendo Vai ter torneios que vão rolar só para a galera de jotô E vai ter torneios que vão rolar só para a galera de canto E o campeão de canto e o campeão de jotô Vão poder batalhar no título de melhor jogador da vila Assim que vai funcionar a partir de agora É, ou seja, resumindo Se você morar em jotô, você vai participar do torneio em jotô E se você morar em canto, você vai participar do torneio de canto Se você tiver terreno Se você tiver terreno nos dois, nas duas cidades Tanto em jotô, tanto em canto Você vai ter que escolher Uma das cidades para te representar E você não vai poder trocar A gente guarda essa informação em um arquivo Então não tem como vocês ficarem trocando Então bem, é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado aí do real potencial do ferrotorne Sinceramente, nunca achei que o ferrotorne solaria um caiogre Mas ele provou que isso é possível E é isso Eu provavelmente vou estar bridando esse ferrotorne E vou estar doando aqui para vocês Fazendo sorteios Para vocês estarem Para vocês estarem usando ferrotorne Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso na live ainda de hoje Não sei se eu consegui na verdade Porque esse vídeo vai ser postado depois da live É meio estranho falar isso Mas enfim, é isso Se vocês tiverem alguma recomendação Alguma sugestão de um real potencial De um pokémon em específico Ou de um time em específico Tipo o HBRL Faz um time de sol Já que a gente já fez um time de É... Já que a gente já fez um time de chuva E um time de sandstorm É de tempos de areia Eu queria chorar por esse ground Né? Por o ground É mais bem, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Não se esqueçam de se inscrever no canal Nosso discord vai estar aí na descrição E fique de olho na comunidade Que a gente tá sempre colocando novidades lá Mas bem, é isso E tchau Tchau, tchau Fala tchau, Luz Tchau